Música O caminhar como objeto de investigação artística e científica. O que revelam os movimentos de braços, pernas e quadris? E qual a relação entre esses movimentos e a história de vida, a história do próprio corpo inserido entre arquiteturas, relações humanas e sociais? Música O pesquisador Kiyotimotio Dias, do Instituto de Artes, apresenta na dissertação de mestrado no Quebrar da Pelvi, uma corporalidade periférica da ginga, o resultado de investigações sobre a própria corporalidade, suas trocas e inserções criativas entre ruas periféricas e favelas. Ela está atrelada com a minha história pessoal, de ser uma pessoa periférica, de estudar também questões do corpo em diáspora, e num encontro entre a diferença entre um país, que eu estive na Dinamarca, eu reparei que a forma com que as pessoas se interagiam com a cidade, o corpo dentro daquele contexto da cidade, refletia na forma com que elas caminhavam. A pesquisa de mestrado investiga a relação corpo-espaço e a construção social da paisagem, a partir da observação sobre os movimentos do caminhar. A proposta era basicamente fazer caminhadas performativas dentro desses espaços para analisar como acontece essa relação. Essa manifestação que se dava na caminhada, ela tinha uma circularidade, ela tinha uma ação rítmica, ela tinha uma intenção, ela também tinha uma relação histórico-cultural. Reconhecer que esse andar periférico, ele compõe essa singularidade, que é esse complexo que é a ginga. A ginga está relacionada com esse ir e voltar, essa ação que o mar, ele vai e volta, esse vai e vem. Esse beat, pulso, que eu falo como uma ginga, e ela está relacionada diretamente com o tempo e o espaço que é da marginalidade, que é desse lugar da encosta. Eu trouxe a palavra ginga porque, para mim, ela remete a esse lugar de subversão de uma realidade da população periférica, que vem todo desse processo de marginalização e que tem que buscar driblar certas estruturas. Então, a ginga também faz parte do cotidiano das pessoas periféricas. Eu sou uma pessoa periférica, sou da periferia de Itapevi, na Zona Oeste de São Paulo. Então, o meu trabalho passa por esses lugares de andança, de caminhada, eles passam por esses lugares da minha história pessoal, atrelada a esse conjunto de pessoas que também caminham para um sentido, para um sentido de abrir caminhos, de novas possibilidades. E como eu sou um artista pesquisador do movimento, trazer essa potência da história pessoal para um fazer em artes na Unicamp é reconhecer que o corpo, ele conta uma biografia, ele conta uma trajetória, ele passa por um saber que é da percepção do corpo e também é um conhecimento. A investigação da caminhada produziu conhecimento e sua materialização em imagens veio por meio da fotografia e de ações performáticas em espaços periféricos, como as ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Santos. No caso da pesquisa do Kio, que traz aí essa relação de corpo-espaço, é muito interessante nesse aspecto que ele traduz também, que ele faz uma referência com a arquitetura, com o espaço da rua e que produz também um conhecimento artístico a partir disso. Esses encontros de saberes, e eu acho que o trabalho do Kio, ele tem esse fundamento transdisciplinar, onde ele consegue estabelecer essa relação, aprofundar essa relação de corpo-espaço.